Boa noite a todos e a todas, quero dizer da minha alegria, novamente agradecer a casa pelo convite, pela oportunidade que sempre me dão de trabalhar com a minha esposa, para mim é o maior tesouro poder estar aqui, podemos dividir esse momento em família, para a gente um momento muito grato. Quero também não deixar elusir o Zivão, mas é importante salientar a escolha do tema, por vezes buscamos fugir de alguns assuntos que podemos dizer estão na ordem do dia, assuntos que incomodam, mexem conosco socialmente e nós precisamos encontrar na casa espírita a ressonância dessas necessidades sociais e tratar da questão da sexualidade não é de hoje, é um assunto de suma importância. Haja vista essa temática que queremos abordar, que está dentro da sexualidade, que é um dos assuntos relacionados à sexualidade, que é a homossexualidade, mas nós vamos ver daqui a pouco que existem inúmeros outros também de suma importância que precisam ser tratados, porque muitos deles estão diretamente ligados com as nossas necessidades de evolução, com as nossas necessidades de reajuste e que por isso muitos batem a casa espírita em momentos de sofrimento diante de dificuldades nessa área e em tantas outras. Então é uma grata satisfação estar aqui também para abordar essa temática. E vale a pena então ressaltar, e eu quero frisar isso inicialmente também, sobre a forma que foi organizado o título, porque não deixar nenhuma sombra de dúvida do nosso papel aqui. Todas as vezes que assumimos o papel de vir aqui expor um estudo, trazer as reflexões, todo aquele que vem no púlpito de uma casa espírita, deve ouvir, fazer a luz da doutrina espírita. Não há outra maneira de se fazer isso, uma vez que nós estamos na casa espírita. Quando nós encontramos um título que reafirma sobre a ótica da doutrina espírita, pode parecer para alguns, e é importante salientar isso, que nós estamos aqui a falar em nome da doutrina espírita. Pois bem, se alguém assim pensar, irá se enganar com isto. Uma vez que para assim fazermos, teríamos de estar em comunhão plena com Deus. Uma vez que a doutrina espírita é o ensinamento dos espíritos, que traz sobre as leis e os princípios das leis que regem o universo. Uma vez, enquanto espíritos imortais e imperfeitos que somos, certamente trazemos em nós, pela nossa história, não só nessa existência, mas de tantas outras, inúmeros preconceitos, inúmeras dificuldades de nos relacionar sobre inúmeros temas, e a sexualidade não é diferente disso. Portanto, faremos sim, não uma exposição das nossas opiniões, certamente faremos um estudo sobre essa temática, a luz da doutrina espírita, mas muito longe, longe mesmo de falar em nome da doutrina espírita. Sendo assim, queremos iniciar abordando essa temática, não diretamente sobre as definições dos temas que faremos daqui a pouco, esclarecendo alguns conceitos e algumas questões, mas trazendo inicialmente algo que é inevitável quando falamos sobre a sexualidade, que é o preconceito. Emmanuel nos salienta, no livro Fonte Viva, o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Esquecer desse ponto, esquecer desta realidade, pode nos dar a impressão que nós entendemos sobre determinados assuntos plenamente, ou que ao julgarmos, mesmo dizendo que estamos baseados na doutrina espírita, estamos isentos de qualquer preconceito. precisamos ter atenção em relação a isso, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Espíritos que avaliam, julgam e analisam, conforme o conhecimento que possuem, ao longo de suas inúmeras existências enquanto espírito imortal, e no processo de evolução, através da reencarnação. Sendo assim, quando tratamos, aí sim, especificamente da homossexualidade, nós podemos observar que todos nós, de alguma maneira, fazemos alguma ideia sobre esse assunto. Temos uma opinião, achamos algo, pensamos sobre isso, sentimos sobre isso, agimos sobre este pensamento. A questão que devemos nos colocar, é se o que pensamos, de fato, está concernente com as leis de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Se detectarmos que algo não está, não devemos nos envergonhar, nem nos chatear. Devemos entender a nossa condição de espíritos ainda em evolução, e que estamos para aprender muitas coisas, que também precisam de um tempo de evolução enquanto humanidade. Algumas coisas não damos conta de fazer individualmente apenas. Precisamos fazer coletivamente. E alguns entendimentos, alguns conceitos, algumas definições, evoluem ao longo do tempo, à medida que a humanidade evolui. E por isso que olhamos no passado e dizemos, Poxa, mas como é que no passado as pessoas tinham preconceito em relação a isto ou aquilo? Porque naquele tempo, nós, nós mesmos, espíritos reencarnamos, nos encontrávamos numa condição onde tínhamos um determinado entendimento sobre determinado assunto. Hoje, pensamos diferente, primeiro, por uma questão de evolução intelectual e científica. Segundo, por uma questão de evolução moral. Mas é preciso se dar tempo para isso. Não se faz isso de um dia para o outro. Sobre essa temática, nós temos condições hoje de fazer uma reflexão mais aprofundada e mais clara, tentando nos desvincular de alguns preconceitos, pelo menos no campo da consciência, no campo da razão, visto que no campo, às vezes, do sentimento leva um pouco mais de tempo. Mas, fazemos isso embasado, e vamos trazer aqui, com a ciência e com a doutrina espírita. O tema da sexualidade é um tema muito amplo. Homossexualidade é um recorte dentro desse tema imenso. E, como a gente enxerga tudo a partir das nossas lentes, como já nos advertiu Emmanuel, e ele pede para que a gente tenha cuidado, nós vamos alinhar alguns conceitos relativos à homossexualidade. Um deles diz respeito à orientação sexual. É importante a gente ter clareza do que significa a orientação sexual. Hoje, nas escolas, nos meios de comunicação, existe uma discussão muito grande acerca de orientação sexual. Mas o que é a orientação sexual de fato? A orientação sexual vai indicar por quais gêneros a pessoa se sente atraída. seja física, romântica ou emocionalmente. A pessoa pode ser assexual, bissexual, heterossexual, homossexual ou pansexual. É muita definição, né? Antigamente, era tudo numa caixinha só. A gente olhava para determinada conduta que era diferente da heterossexualidade e nós achávamos que era tudo a mesma coisa. À luz da ciência, a gente pôde observar e estudar que as coisas têm especificidades e que precisam ser observados esses fenômenos para melhor entendê-los. Se colocarmos tudo numa caixinha só, não temos a compreensão devida desse fenômeno e por isso a nossa compreensão pode diminuir e pode ser conturbada. Aí sim, facilitando e instigando o preconceito que nada mais é que a ignorância sobre um fato. A homossexualidade, então, é uma característica, condição ou qualidade de quem sente atração física ou emocional ou física e emocional por outras pessoas do mesmo sexo ou gênero. Então, é diferente. Vale salientar, só para nós entendermos ainda mais a complexidade dos estudos sobre gênero, que a questão da sexualidade ela é estudada em vários âmbitos. Então, por exemplo, nós temos o sexo biológico, masculino, feminino. Nós temos a orientação sexual, que é como a pessoa se atrai, como ela se envolve, como se envolve emocionalmente. E aí já foi destacado. Nós temos a identidade sexual, quer dizer, como a pessoa se percebe, como ela se vê psicologicamente. E temos também a expressão sexual. Então, observe que são inúmeros conceitos, inúmeros estudos, que certamente neste momento aqui não é possível abordar a todos, uma vez que a nossa temática é a homossexualidade, mas é só para nós termos um panorama de como é amplo e que precisa ser de fato levado a sério e estudado para que a gente não cometa equívocos e nem preconceitos. A própria visão da homossexualidade ela foi mudando ao longo dos anos. E a gente observou que da década de 70 para cá houve um salto gigantesco da forma como a ciência, como a legislação encara a homossexualidade. Mas, quando a gente volta o nosso olhar para estudar esse tema, o que a gente constata? Muitos dos nossos conceitos já estão ultrapassados há muitos anos. ultrapassados, às vezes, antes mesmo da gente reencarnar. Já mudou, mas a gente continua com aquilo arraigado. Não é isso, Sandro? E como é que foi essa mudança ao longo do tempo? Porque, historicamente, nós temos relatos, registros de relações homossexuais. E as sociedades diferentes que são, nesse mundo, de mais de 7 bilhões de pessoas, de vários países, de organizações diferentes, culturas diferentes, credos diferentes, elas são relacionadas de várias maneiras. Em algumas sociedades são admiradas, em outras sociedades elas são consideradas problema de saúde mental, em outras são consideradas consideradas uma questão de crime. A pessoa comete crime por ser ou ter atitude homossexual. Então, ao longo da história, nós viemos nos relacionando com esse entendimento, conforme as inúmeras culturas. Mas vale salientar, então, como o Gisele colocou, que a ciência vem fortemente nos esclarecer sobre alguns aspectos. Então, nós vamos perceber que, a partir de 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como um transtorno. Quer dizer, ela passou a não ser tratada mais como um problema de transtorno mental, um problema de patologia, visto que o termo muito utilizado anteriormente era homossexualismo. Por que era homossexualismo? E aí, toda vez que nós observarmos no âmbito da saúde, quando encontrarmos um termo ismo, nós vamos relacionar com algum tipo de patologia. Então, atualmente, não se trata mais, não se utiliza mais a terminologia homossexualismo, mas sim homossexualidade, visto que passou, deixou de ser algo relacionado a um problema de saúde. Então, a partir de 1973, foi excluído do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E, em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento, o mesmo entendimento. Seguidamente, no Brasil, já em 1984, a Associação Brasileira de Psiquiatria posicionou-se contra a discriminação e considerou a homossexualidade algo que não prejudica a sociedade. Em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual. Então, a gente tem um avanço no Brasil também no entendimento do que é ou que seja a homossexualidade. Em 1999, esse mesmo Conselho, o de Psicologia Federal, declara que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. E que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem terapias de reorientação sexual. O que seria reorientação sexual? Seria uma conduta daquele profissional a fim de reorientar, quer dizer, de mudar meios, estratégias para mudar a sua orientação sexual. Quer dizer, se eu biologicamente sou masculino, sou um homem e me atraio por outros homens ou uma mulher se atrai por outra mulher ou um gênero feminino e eu como homem me atraio por outro homem ou pelo gênero masculino, tanto uma coisa como outra é considerado como homossexualidade. esse é um ponto importante de salientar. Tá certo? Então, nós vamos perceber que a ação desses conselhos foi dizer não há condições de se fazer uma reorientação porque isso não é um distúrbio, não é um problema de saúde. O que precisa se trabalhar é como a pessoa lida com essa orientação da mesma maneira ou, né, similar a qualquer outro distúrbio da sexualidade. Quer dizer, distúrbio inerente a como eu lido com a sexualidade e não inerente ao que eu sou. Então, esse é um ponto importante de salientar. Em 17 de maio de 1900, uma data importante, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais, a classificação internacional de doenças. O Cid, aquele códigozinho que a gente vai lá no médico quando está doente, né, ah, você tem isso, vou te dar uma testada e bota lá um numerozinho. Pois é, foi retirado considerando que não é uma questão de problema de saúde. Data que passou a ser celebrada como o Dia Internacional contra Homofobia. Homofobia, fobia, medo persistente, homo, igualdade. quer dizer, medo de indivíduos que demonstram interesse por pessoas do mesmo sexo ou gênero. Já, por fim, em 91, Anistia Internacional passou a considerar discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos. Então, dar esse panorama histórico demonstra bem que não é uma construção social de um dia para o outro. Que não se dá apenas no campo do que eu acho ou que eu concordo ou discordo conforme os meus valores e crenças pessoais. A evolução humana não se dá apenas dessa maneira. É preciso que em termos coletivos a gente avance e isso sempre é mediado pela ciência. Que nos dá base de estudo científico, de análise mais criterioso, de observação, a fim de dar-nos condição de não apenas gerir as nossas condutas por esse entendimento, mas refazê-los. Rever os nossos conceitos a fim da nossa evolução intelectual e científica. Dentro desse panorama que o Sandro apresenta, então, a homossexualidade ela é uma característica compatível com uma saúde mental e um ajustamento social completamente normal. Então, quem de nós sentir-se atraído fisicamente ou emocionalmente por uma pessoa do mesmo sexo não tem nenhum problema de saúde mental. isso é uma característica que faz parte do humano. Tais instituições médicas também não recomendam que as pessoas tentem alterar a sua condição sexual, pois isto, além de ineficaz, pode causar danos psicológicos. Aí sim. Então, uma das coisas que a gente ainda ouve hoje, diante, mesmo com tanta evolução científica em relação a essa temática é a chamada cura gay. De vez em quando a gente escuta nos jornais, nas rádios, e isso é impossível, não existe cura gay, porque ser gay não é uma doença. Então, se não é uma doença, é uma característica da condição humana, não tem nada que ser curado. segundo, quem faz esse tipo de afirmação ou tem alguma prática que se aproxime dessa intenção está agindo na ilegalidade, na contramão dos direitos humanos, na contramão da ciência e na contramão também das leis divinas, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente olha para esse tema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a gente mesmo. Como é que estão as minhas lentes? O que é que eu estou utilizando para julgar a mim e ao outro? Que direito que eu tenho de julgar, de acusar, de definir, de determinar a conduta, a postura, a característica de quem quer que seja? porque a doutrina espírita, ela nos conduz ao raciocínio, ao amor, à caridade, como é que está o nosso olhar para o outro, seja ele heterossexual, seja ele homossexual. E, para nos ajudar a pensar um pouco mais, a gente traz a opinião de uma pessoa que tem muita autoridade, não é, Sandro? É, é importante salientar que, naturalmente, nós precisamos, para sair da nossa opinião, não parecer que apenas é a opinião de Sandro e Gisele, nós precisamos trazer algumas, principalmente pessoas, que deram uma contribuição imensa ao movimento espírita, a doutrina espírita na sua divulgação, não só com informações, não só através da mediunidade segura, mas também pela sua conduta evangélica, né, sua conduta consinente com o evangelho, para nós refletirmos, de fato, a luz da doutrina espírita e verificarmos se a nossa conduta está mediada com o evangelho. Se o nosso pensar, quando nós lidamos com pessoas com orientações sexuais diferentes das nossas, se nós temos um olhar não preconceituoso e muito menos no sentido de caridoso, porque respeitar é algo que é necessário para o nosso convívio. Nós não fazemos nenhum favor em respeitar o outro por aquilo que ele é. se nós assim entendemos diferente, precisamos aprender então a estudar mais, entender melhor do que se trata, a fim de que não prejudiquemos essa relação nem fora da casa espírita e muito menos dentro da casa espírita. Então nós vamos trazer a contribuição de Chico Xavier que em 1971 observe, quer dizer, antes de todo esse movimento de tirar a homossexualidade de uma condição patológica, trazer para uma questão natural o seu processo de condição humana, então o Chico Xavier já em 71 responde uma das perguntas relativa à homossexualidade. naquele tempo se utilizava naturalmente o termo homossexualismo, mas entendamos e nós vamos perceber isso pela fala de Chico que ele fala da homossexualidade, o entendimento do espírito que tem esse envolvimento, que tem esse amor pela humanidade, que está envolvido com espíritos superiores, consegue dar uma dimensão maior, mesmo que no tempo geral, daquela situação coletivamente não se tenha chegado aquilo ainda. Isso é a condição dos espíritos superiores. Só os espíritos superiores conseguem olhar acima do comum e antever com clareza as mudanças que ocorrerão definitivamente na sociedade a fim de provoquem uma evolução consistente. Então vamos assistir a esse trecho e aí depois a gente continua a nossa reflexão. Temos tira. só um instantinho que eu acho que deu alguma... Não está saindo o som. Não está saindo o som. Já está passando o som, mas... Deve ser... Está saindo o som aqui, mas não está saindo na caixa. Deve ser algum mau contato. É assim mesmo. Tecnologia é assim, tá, gente? Não estranhe. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo como... tanto como a sexualidade são condições da alma humana. São... não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são comportadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes porque nós vamos catalogar do ponto de vista de ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal somos chamados também a fecundidade espiritual transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada vamos dizer muitas vezes portadora de complitos que dizem respeito seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica de modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender vamos dizer com licença porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco vamos dizer se as potências do homem na visão na audição nos recursos imensos do cérebro vamos dizer nos recursos gustativos nas mãos na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais nos pés se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação para o pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação então a gente pode observar pela fala de chico aliás uma fala muito muito acolhedora muito cuidadosa muito amorosa e muito clara sobre a questão da sexualidade primeiro ele nos nos fala da sexualidade dita normal de que será que ele está falando daquela que nós achamos que porque faz parte da realidade da maioria segundo pesquisas né os homossexuais não passam de 10% da humanidade então mais de 90% aí seriam heterossexuais então consideramos por este fato que algo que é mais comum a maioria é considerado normal e algo que assim não seja é considerado anormal então chico vem nos trazer a importância do respeito o entendimento de algo que é da condição humana que está no planejamento reencarnatório ou porventura achamos que algo escapa do cuidado de Deus em relação ao nosso planejamento reencarnatório se isso faz parte da condição humana existe razões e não são razões negativas não é algo para penalizar para diminuir todo processo reencarnatório é um processo educativo é para crescimento do espírito e não podemos entender que o crescimento do espírito só se dá pelo sofrimento porque senão que tipo de Deus seria nosso pai pelo contrário o sofrimento é uma consequência pelas nossas escolhas não aquilo que nós construímos como condição reencarnatória a condição reencarnatória não só em relação a sexualidade mas todo o espectro que é definido para a nossa reencarnação é para contribuir na educação na nossa caminhada evolutiva então não podemos considerar que pelos marcadores psicológicos materiais que nos dão condições de numa existência vivermos a experiência da heterossexualidade é algo que quando assim ocorre é positivo e que se porventura numa outra existência numa outra encarnação devido aos marcadores psicológicos materiais espirituais de características nós vivenciarmos a homossexualidade isso seja algo negativo é inconcebível com a lei de amor de justiça e de caridade de Deus agora nós podemos observar que a doutrina espírita que é uma doutrina de vanguarda já aborda essa temática desde a publicação do livro dos espíritos então 1857 Allan Kardec pergunta aos espíritos lá no livro dos espíritos quando errante quer dizer no mundo espiritual na erraticidade que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher e eles respondem isso pouco lhe importa o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar e no desenvolvimento dessa temática a gente vai compreender a partir da orientação dos espíritos que o espírito não tem sexo pelo menos não como entendemos essa resposta do livro dos espíritos na questão seguinte né dentro dessas questões do livro dos espíritos a partir da 200 então não entendemos como se dá e eles ainda falam que isso vai se dar conforme a conformidade da nossa existência né quer dizer que a expressão com que nos apresentamos numa existência é segundo a necessidade que o espírito tem de expressar a sua masculinidade ou feminilidade e as obras posteriores elas vão desenvolver um pouco mais essa temática Emmanuel no livro Vida e Sexo só um instantinho você já ouviu Pepeu Gomes? já isso é do meu tempo é do seu tempo também não é? é do tempo de vocês Pepeu Gomes? lembra Pepeu Gomes? tem algumas pessoas aqui com certeza vocês vão me deixar dizer que é do meu tempo só não né pelo amor de Deus pois é Pepeu Gomes tem uma musiquinha muito interessante ah é? é tem um trecho que fala assim como é que é? o homem é ser um homem feminino masculino ou feminino ser um homem feminino não fere o meu lado masculino gente tudo a ver né com o que os espíritos estão falando aqui porque é isso o espírito não tem o sexo como nós entendemos ele tem masculinidade femininidade enquanto características necessárias para a evolução do espírito não a conformação física às vezes é difícil entender porque nós vivemos tanto na matéria que nós achamos que nós somos apenas aquilo que nós vemos então a pessoa é aquilo que nós vemos então se tem aquilo de homem é homem se tem aquilo de mulher é mulher e acabou não é bem assim o espírito não se limita à matéria a matéria é que tem as impressões das características espirituais como diz André Luiz em Nosso Lar o mundo é uma cópia imperfeita o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual então não pode ser diferente não é a conformidade física que vai ditar que vai limitar as potencialidades do espírito todos nós todos nós temos em menos menor grau ou maior grau conforme a nossa trajetória evolutiva características da feminilidade e características da masculinidade então é natural Sandro que após várias encarnações desenvolvendo o meu lado feminino ao reencarnar num corpo masculino eu apresente as características que eu amealhei ao longo das minhas experiências e o contrário também e isso acontece quando? todos os dias isso acontece sempre nós estamos vivendo isso perfeitamente e como Emmanuel acrescenta o que que aproxima os espíritos são as afinidades essenciais que não tem a ver com o corpo agora Allan Kardec que é danado muito Allan Kardec cara pra nós né Allan Kardec é o cara lá na revista espírita em 1866 ele vai abordar isso quando ele fala sobre a mulher tem um um artigo inteiro falando sobre a mulher naquela época discutia-se se a mulher tinha alma o que que vocês acham? é o artigo de Kardec na revista espírita em 1866 ele está respondendo e olha só Kardec era um homem muito sério não é sério de carrancudo não é sério na conduta e ele certamente não abordaria um assunto se esse assunto não estivesse na crista da onda igual nós estamos fazendo aqui né não claro se fosse um assunto qualquer né que não merecesse a sua atenção o seu cuidado a sua análise certamente ele não o colocaria na revista espírita não dedicaria um tempo e ele na revista espírita em 1866 o primeiro artigo desta revista trata e a pergunta é essa as mulheres tem alma e vamos perceber pelas ponderações dele pela análise dele na revista espírita que ele transcende esta análise percebendo que a questão do gênero era uma questão que naquele tempo se consistia na percepção da relação do homem e da mulher mas que transcendia isso porque a condição humana é uma condição mais ampla por isso ele traz essas ponderações que estão aqui nesse ponto ele coloca o seguinte mudando de sexo porque ele está falando exatamente isso quer dizer nós na nossa caminhada evolutiva podemos reencarnar tanto num corpo masculino como num corpo feminino isso de forma geral porque também existe o intersexo tá certo? aquilo que antigamente nós chamávamos de hemafrodita não se usa mais esse termo não se usa mais esse termo atualmente se chama de intersexo nos mostrando que existe muito mais do que essa variação biológica que nós entendemos então na nossa caminhada evolutiva nós assumimos vários corpos agora é evidente que isso não é né aquela coisa de festa final de festa ora eu não sei se eu vou não sei se eu fico ou ora eu estou no corpo masculino não funciona assim porque senão isso daria um curto circuito em nós mexeria com toda a nossa estrutura então naturalmente o processo reencarnatório em determinadas condições elas se persistem por quê? porque nós precisamos de inúmeras encarnações para aprender pequenas coisas quiçá conseguimos conseguíssemos numa encarnação só aprender diversas várias coisas mas nós observamos como observamos na criança mesmo biologicamente falando que ela precisa de inúmeras experiências às vezes de experiências semelhantes para aprender a mesma coisa nós somos assim quanto espíritos então certamente nós não ficamos pulando né de características a torta direita de uma encarnação para outra então Kardec trata isso quer dizer nós estamos a reencarnar por vezes em experiências semelhantes então reencarnamos várias vezes como homem reencarnamos várias vezes como mulher ou reencarnamos várias vezes na masculinidade ou reencarnamos várias vezes na feminilidade entendendo inclusive que a masculinidade a nossa construção de masculinidade não é a mesma para todos os povos ela é cultural ela é cultural tanto que hoje o que isso é de homem isso é de mulher não existe mais isso que essa atividade é de homem essa atividade é de mulher isso é homem que faz mulher brinca disso não existe no nosso contexto mas se nós formos em alguns países em alguns países né mulheres tem menos direito do que os homens isso é uma questão de gênero ter atitudes homossexuais é crime passível de morte morte ainda hoje isso faz parte de determinadas culturas quer dizer que são expressões da masculinidade da feminilidade vividas em contextos culturais diferentes então mesmo que nós vivamos em contexto de masculinidade né ou feminilidade sucessivamente ainda assim dependendo do contexto que reencarnamos e não só do contexto em termos regional mas também historicamente porque historicamente nós construímos a masculinidade e feminilidade vamos aprendendo a viver com elas historicamente então não é apenas uma questão geográfica mas também histórica e nós sabemos que ao longo das reencarnações temos uma quantidade né quanto tempo leva por exemplo para vivermos cinco encarnações só cinco pode levar trezentos anos quatrocentos quinhentos anos entre o tempo de que nós estamos aqui encarnados e o tempo que estamos na erraticidade visto que na erraticidade devido a nossa condição evolutiva geralmente mantemos a condição psicológica da onde? ou de quando? da última encarnação então é um processo contínuo paulatino né sendo assim naturalmente Kardec trata aqui nos salienta se neste processo há uma mudança nessas condições isso pode ser demonstrado por essa condição humana pode ser nada garante que assim o será porque tudo depende da condição do Espírito do Espírito como ele lida com essa condição humana como ele lida com essas relações como é a sua vivência né do bem do amor do entendimento porque certamente um Espírito extremamente intolerante ao viver ao viver essa experiência cobrará primeiro de quem? será intolerante primeiro com quem? consigo próprio visto que um Espírito já há uma condição evolutiva melhor aonde já viveu experiências de tolerância de amor para com o diferente certamente ao viver uma experiência assim numa condição humana dessa desse sentido certamente saberá lidar com essa sua condição entendendo né e respeitando esse momento agora Sandro nosso tempo está bem no finalzinho já mas tem dois desafios que a gente não gostaria de deixar não podemos passar de trazer nessa noite porque nós precisamos olhar para a homossexualidade também a partir da nossa família quantos relatos de adultos de jovens que começam a perceber a sua orientação sexual desde muito pequenos às vezes desde a infância e são obrigados a esconder dos seus pais dos seus familiares por medo a exclusão já começa dentro de casa hoje no movimento espírita doutor Andrei Moreira quem muito tem se dedicado a estudar a temática da homossexualidade da sexualidade de forma de forma geral e ele traz vários casos de pacientes que sofreram muito inclusive pessoas em famílias espíritas porque não tiveram apoio não tiveram acolhimento familiares que romperam um pai que deixa de falar com a filha o que expulsa o filho de casa expulsa o filho de casa então se na família que é o nosso precisa ser o nosso porto seguro nós sabemos que há um planejamento reencarnatório não tem acaso nenhum não tem sorteio não tem é tudo muito bem organizado com o amparo dos companheiros espirituais superiores que dão conta de organizar isso porque a gente não dá conta sozinho então o que a família precisa fazer e a família espírita muito mais acolher ouvir enxergar o tempo das piadinhas das gracinhas já ficou lá na encarnação passada agora é um outro tempo e aí um jovem dizendo né que pra ser homossexual tem que ser muito macho porque tem que matar um leão por dia hoje se reclama os mesmos direitos que um heterossexual tem nós estamos vivendo um tempo que no mundo inteiro guardadas as características das diferentes culturas os direitos cada vez mais são respeitados e os homossexuais começam a ser desrespeitados dentro de casa que é o lugar que precisa ser de aconchego porque é muito desafiador na sociedade que a gente vive aceitar as diferenças então o que que nós pais mães irmãos tios filhos o que que a gente precisa fazer acolher abraçar aconchegar estamos juntos caminhando juntos o que importa não é a orientação sexual gente o que importa é o que nós fazemos da nossa vida como nós lidamos uns com os outros como nós amamos como nós acolhemos isso é que tem valor e é esse tipo de orientação que a família precisa dar ok eu tenho um filho homossexual então eu vou educá-lo orientá-lo da mesma forma que eu oriento um filho que é heterossexual em relação ao respeito em relação a dignidade em relação a ética a própria conduta e um outro item que a gente não pode deixar de abordar é a homossexualidade a instituição espírita nós devemos receber na casa espírita todos indiferentemente de quem seja que bate aquela porta a procura de sanar a sua dor e a dor de um homossexual muitas vezes não é de ser homossexual não é quanto a sua orientação mas é toda a pressão que sofre socialmente falando por vezes familiarmente falando quer dizer a não aceitação do outro para uma condição que é sua que ele próprio deveria dar conta dela e lidar com ela da maneira mais saudável possível portanto receber um homossexual na casa espírita não é uma questão de caridade diferente de receber qualquer outro não devemos ter pena aliás de ninguém mas não devemos agir de maneira tentar resolver isto como se fosse um problema o problema não é a sua orientação é como ele lida como ele enfrenta os desafios do mundo se tratando de jovem então por vezes de maneira né que é do jovem de tentar transgredir de tentar chamar atenção de tentar mostrar olha me aceita como eu sou não é assim que nós vivemos muitas vezes na nossa juventude clamamos pedimos para que os adultos aceitem como nós somos gostou do nosso? estou me sentindo jovem como nós somos você é jovem há mais tempo eu sou jovem mais tempo eu sou jovem mais tempo que nos aceitem como nós somos que se tivermos que mudar naquilo que pudermos mudar diante da nossa reencarnação das escolhas que fizermos que possamos ser assistidos que o jovem deve ser assistido ele não deve fazer sozinho por isso tem família por isso que nós estamos na coletividade agora não é possível não é possível nós tentarmos manipular tentarmos conduzir o jovem né diante de uma de uma fase de aceitação que já é difícil por si só passar pela adolescência não é brincadeira é um campo minado a gente não sabe aonde pisa por si só já é difícil então quando ele se vê diferente de uma maioria aonde é visível pelas informações que se tem a discriminação e não é só a discriminação é a intolerância é a violência tempos atrás um pai e um filho foram agredidos porque estavam andando abraçados porque foram confundidos como um casal homossexual isso é inadmissível e se nós nos calamos e como é que nós nos calamos e isso ainda bem que essa casa aqui não faz porque traz uma temática dessa para uma palestra pública e certamente a trará para seminários e discussões com seus jovens adultos idosos com todos porque é importante refletir mas em tantos outros ambientes aonde isso é calado silenciado amordaçado porque não se pode discutir sobre a questão da sexualidade ou do gênero então estamos num século retrasado não no século 21 no século dos avanços espirituais por isso a instituição espírita deve receber a todos tratar com amor envolvimento e quando falamos instituição espírita estamos falando de nós porque as paredes por si só os espíritos desencarnados por si só não fazem o trabalho da casa espírita precisa de nós precisa que nós estejamos dispostos a fazer calar em nós o nosso preconceito se ainda não damos conta de entender ninguém é obrigado a entender a compreender cada um tem o seu tempo mas não pode faltar com o amor nem com a caridade nem com a expressão do evangelho que é acolher a todos seja quem que seja observando a sua necessidade de atendimento e de acolhimento para por fim para por fim encerrar desculpe o avançar da hora mas a gente não pode deixar de encerrar eu trouxe um vídeo que eu gostaria de encerrar porque por vezes nós abordamos essa temática de maneira tão racional e assim deve ser feito porque a ciência nos dá base para o entendimento e a doutrina espírita também ela é uma doutrina que nos diz que o verdadeiro espírita precisa enfrentar face a face os desafios do seu tempo e as nossas más tendências isso é feito com a razão mas não tão somente com ela mas também com o amor com o sentimento então a gente vai encerrar com um vídeo um vídeo de um casal um casal que adotou duas crianças para nós sentirmos na sua expressão a realização do sonho que a ninguém deve ser negado pela sua orientação sexual então aquele que sonha em ter um companheiro uma companheira não pode se ver tolido e negado diante desse seu sonho aquele que sonha ter um filho uma filha não pode ser negado esta oportunidade sob pena dos transtornos aí sim causados a esse indivíduo por não poder experimentar experiências que ele planejou e buscou para sua encarnação para vivê-la da melhor maneira então que a gente possa encerrar assim com este exemplo curto a fim de podermos sentir também essa realidade verdade ele quer te mostrar vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá bata pra trás bata pra trás olha o som olha aí mática é assim tudo bem sem problema agora agora faz agora faz você pode voltar ministro faz favor já tem som vai se ajeitar se não tiver som vai passar se não tiver som tem problema cadê o vídeo não detectar é? então é esse aqui é esse aqui é esse aqui não tem problema foi não mesmo sem som não tem problema aí foi não tem problema Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Todos têm direito de amar Que Jesus nos abençoe